Você falou, eu vou te fazer uma pergunta agora, você não acha que, a gente é um mercado de moto, um mercado forte no mundo, mas você não acha que a gente tem um promote nosso, nosso programa de controle, de emissão, de ruído, você não acha que atrapalha? Não seria mais fácil para o Brasil e para as montadoras, para a gente trazer lançamentos, se a gente optasse pelo programa europeu ou programa americano? O que você acha? Você diz de utilizar as homologações que são feitas nos outros países. Escolher uma que se adeque ao Brasil, ah, o da Europa é bem justinho, é bem bom, é bom para o meio ambiente, e isso se enquadra. Vamos ao do cara. Eu vou ser muito parcimonioso por falar disso aí, porque eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, a gente não pode simplesmente jogar palavras ao vento, igual acontece muito na rede social aí. Quando se trata de questões homologatórias, tem um monte de coisa envolvida por detrás disso aí, e eu acho que é muito prematuro a gente simplificar o discurso de coisa que é séria, entendeu? Por exemplo, o que que entra na conta de homologação? Entra legislação ambiental, entra os acordos internacionais que o país tem com países, principalmente o primeiro mundo, que colocam dinheiro em fundos de preservação, isso tudo faz parte do jogo. Então não é simplesmente virar e falar assim, ah, vamos acabar com a homologação de motos no Brasil, ah, vamos acabar com a homologação de carros, porque está prejudicando o mercado. Não é assim. Quem dera a força. Eu gostaria de falar aqui que é assim, ah, vamos acabar com isso, vamos acabar. Acabar com tudo. Não é assim que funciona. Porque, assim, tudo isso começa vira uma bola de neve e começa a ferir acordos internacionais. E acordo internacional interessa a quem? Interessa aos países, aos próprios países. Os próprios países, eles têm reservas de dinheiro internacional que eles recebem para preservação de ecossistemas. E na contramão disso tudo aí, contramão não, adicionalmente a isso tudo aí, você tem que essas regras elas são aplicadas em várias regiões do mundo, inclusive nos países europeus. Aí a sua pergunta é de usar a mesma homologação de fora. Por que eu acho que não rola isso aí? Porque cada país dentro da sua hegemonia, ele quer, ele precisa, até mesmo para cumprir com esses acordos, ter os seus próprios órgãos de homologação dentro do país. Por exemplo, você vê a Anvisa. A Anvisa, ela faz homologação de medicamento, né? E ela não abre mão disso aí. Não, é boa. É, ué. Entendeu? Ela não abre mão disso aí. É a mesma coisa com essas homologações. E quando existia homologação, cara, nós temos muitas fontes de emissão de carbono na atmosfera. Isso aí é fato, tá? Óbvio, não dá para incriminar 100% da culpa da emissão de carbono em veículo. Por que não é? Na realidade, o veículo emite muito menos carbono do que outras atividades, né? Mas, quando se pensa em um universo, eu estou falando como cientista já, tá? Quando se pensa em um universo onde você precisa fazer redução de carbono, até porque isso vira crédito de carbono, isso troca dinheiro depois, decidiu-se, no mundo, não é a decisão do Brasil, decidiu-se que o sarrafo vai pesar nos veículos. Por isso você tem a eletrificação dos veículos, que está acontecendo a passos largos, né? Quantas marcas chinesas entraram no Brasil agora vendendo carro elétrico, cara? Né? Você pega a cidade interior, você pega Kimberlen, que é a capital, não serve de exemplo, mas a cidade interior, como Chapecó, por exemplo, tem pelo menos umas duas, três concessionárias vendendo carro elétrico a 300 mil reais. E está vendendo, cara. E só carrão, só nave. Está vendendo igual água. Vendendo igual água. Não sei de onde sai gente com tanto dinheiro para comprar isso aí. Vendendo igual água. Então, quer dizer, não é se a gente concorda com eletrificação, não é se a gente concorda com redução ou não de emissão de carbono, é o que está acontecendo no mundo. Entendeu? Vai além da nossa concordância ou não. Então, é por isso que eu falo que tem que ser parcimonioso com esse tipo de discussão, porque não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que está acontecendo. E vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. E cada vez mais o que nós veremos no mundo, e foi até legal você me perguntar, isso aqui vai virar um corte fantástico. Cada vez mais o que nós assistiremos nos próximos anos é uma redução cada vez mais acelerada de potência de emissão de poluentes, de motor a combustão, quer a gente queira ou não. Então, a dica que eu deixo é a seguinte, tem sua moto a combustão, mantém ela, porque nós vamos ter as nossas. Se nós vamos conseguir comprar ela no futuro, eu não sei se vai ter para vender, provavelmente não vai. Entendeu? São os nossos forças. Eu te fiz essa pergunta exatamente para abrir essa janela, porque tem muita gente falando isso, e por isso que eu gosto do canal, do teu canal, que você explica a parada a fundo, entendeu? O pessoal fica jogando esses lances no vento. É igual, como se fosse a alteração de uma tomada de três pinos para dois pinos invertida. Não é. É, como se alguém falasse, a partir de amanhã vamos cortar isso. Não é assim que funciona, tem um monte de coisa amarrada nisso aí. Não é. A gente pode até chorar, reclamar. Eu acho que o nosso papel é chorar mesmo. Quem não chora, eu gosto de chorar, quem não chora não mama. mas nós temos que chorar com um pensamento crítico. Não pode ser bocó de rede social. É, palavras ao vento. Exatamente. Palavras ao vento não mudam, não saem para nada, nem para instruir as pessoas. Bravata maluca, não. Bravata maluca, doidão, doidinho de bairro. Cara, olha essa palavra que eu usei, bravata, cara, eu estou velho. Putz, que pariu. Caraca. De onde que eu tirei de qual puta? Dicionário do Aurélio, velho de papel. Eu tirei esse troço, cara. Caramba, não, que eu tenho que pintar de novo. Eu passo um grecinho aqui, sacou? Você passa a cor ali? Passa mesmo? Passa, grecinho, tons de grisalho, olha como é que fica. Eu também. Eu depois que eu passei o grecinho branco uma vez e nunca mais prateou de novo. Foi só uma vez que eu passei. E capacete, capacete deixa careca. Já visto lá o Filipec que está sem cabelo já. Eu, todo mundo que fica o tempo todo de capacete vai ficando careca. o Filipec. Que já foi cabeludo um dia, né, cara? Já, já, já teve cabelão, cabelão aqui, cabelo grande. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.